Mário Jorge Lobos, a Galo é mesmo uma raposa. Ele mexe no time e consegue uma virada histórica sobre a boa África do Sul. E logo em seu centésimo jogo à frente da seleção brasileira. O Brasil até que começou bem. Nos cinco primeiros minutos teve dois escanteios e uma chance com Sávio. Mas aos poucos a pressão trocou de campo. A África do Sul melhorou a marcação. A seleção sentiu e os campeões africanos engataram a quinta marcha. Futebol veloz, toques rápidos e chutes, muitos chutes. Mas o gol saiu pelo alto. Terceiro escanteio a favor da África. Guida sai mal. Rivaldo não pula. Mas singa sim. Zé Maria tenta salvar, mas não alcança. África do Sul, 1 a 0. E a seleção some. Rivaldo, Bebeto e Sávio também. E o perigo continua. Mais chutes. E mais velocidade. Alexandre Lopes cabeceia para a entrada da área. E Dr. Kumalo chuta de primeira. Que belo gol. A zebra voa nas asas do técnico Clive Becker. 2 a 0 para a África do Sul. Um placar difícil de acreditar, tanto para nós como para eles. E difícil de virar também. Mas a galo tira o coelho da cartola para derrubar a zebra. Ele se chama Zé Elias. Jameli sai sem nunca ter entrado em campo. Flávio Conceição passa a jogar mais na frente. E é de lá que ele arrisca aos 11 minutos. Belo chute. 2 a 1 quando já dominávamos. E acaba o gás africano. A pressão muda de campo de novo. Flávio Conceição perde o gol. Mais um minuto depois, Bebeto surge no jogo. E Rivaldo também. Belo passe do baiano para o perdoabucano. A calma, o corte, o lindo chute. 2 a 2. E só dá Brasil. Há 10 minutos do fim, Bebeto perde cara a cara com o goleiro. Seria o gol de uma virada histórica. E não é que ela acontece? Ótimo cruzamento de Zé Maria que fugiu pela direita. Lindo vôlei de Bebeto. E que golaço! Brasil 3 a 2. E Zagallo, mestre da estratégia, vira craque em pilotagem. Voa melhor quem voa por último, né Zagallo? É mais uma que nós ganhamos. Vamos lá. Uma boa tarde. Zé Maria, bom cruzamento. A chance, Bebeto! Gol! O laço é do Brasil! Brasil!